A Polícia Rodoviária Federal registrou na manhã deste domingo um acidente na BR-364 que acabou vitimando fatalmente um jovem araguaense. Bruno Andrade, de 23 anos, vinha de Guiratinga e na altura do quilômetro 71, o veículo que estava dirigindo, um Gol Branco, acabou se chocando com uma carreta. O jovem não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O motorista da carreta nada sofreu. Bruno era músico, integrante de uma banda, e fez a sua última apresentação em Guiratinga antes de vir para Alto Araguaia visitar a família. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas. O velório está acontecendo em uma funerária da cidade e o sepultamento deverá acontecer ainda nesta tarde.